Luca Paçoca, o Balão e o Touro Jorjão Eita, é hoje que eu realizo meu sonho, voar de balão, nossa, olha que legal ficou Eu enchi todos esses balão com gás hélio, o gás é mais leve que é o ar Deu muito trabalho pra encher esses balão, tudo Eu sempre tive muita vontade de voar de balão, deve ser muito bom Então vou subir nesse balão e vou andar de balão Espero que seja bem legal minha viagem de balão Ai ai, vou dar uma passeada por aqui, esse lado da roça aqui, deve ser muito bom Eita, ai ai Ei, uuuh, que legal, subindo, tá subindo, tá funcionando, que legal Ai, é tão bom andar de balão, ai que ar fresquinho, ai que delícia Ai, eu nem sabia que era tão bom assim Ai, que delícia Olha na roça aqui dessa altura, acha que legal, ai que bom Olha só, olha lá, duas coisas pequenininhas lá embaixo Ei, olha ali, touro Jorjão lá embaixo Ah, tive uma ideia, agora esse touro Jorjão vai ver uma coisa Toda vez que eu passo lá perto dele, ele corre atrás de mim Agora ainda vai ter gente correr atrás de mim Eu sou muito esperto, é a ideia legal que eu tive agora Ai, tô chegando nele, tô chegando, touro Jorjão, tô chegando, tô chegando Eu puxei o pé nele, touro Jorjão babão Ah, cê não me pega, cê não me pega, cê não me pega Ai, ai, eu sou muito esperto Ai, ai, ai que engraçado, tô doidinho agora pra me pegar e não consegue Ai, ele foi embora Ei, nossa, eles gastaram na árvore, meu balão, meu balão gastaram na árvore Nossa, o touro Jorjão tá vindo, ai, ai, agora que eu faço Ah, socorro, 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 socorro Ah, socorro Tchau, tchau.